E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal! E já vai deixando aquele like, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações, beleza? Cherie Devlin é uma linda atriz de filmes adultos profissional, ex-fisioterapeuta, modelo e influenciadora de mídia social, que nasceu em 30 de agosto de 1978, em Durham, Carolina do Norte, Estados Unidos. Atualmente ela está com 43 anos de idade e sua altura é de 1,65m. Devlin desde jovem já tinha vários talentos e alguns deles eram andar a cavalo, dançarina de balé, baterista em uma banda, líder de torcida por alguns anos e também participou da equipe de natação da faculdade. E para completar, foi salvo vidas, aos 16 anos de idade. Cherie, antes de entrar na indústria adulta, se formou em fisioterapia e também trabalhava como modelo no ano de 2011. Trabalhando como modelo, Cherie despertou vários interesses de produtoras e em novembro de 2012, ela entrou de vez na indústria adulta, aos 34 anos de idade, para a alegria de muitos. Assim como outras atrizes que começaram bem mais cedo na indústria, com Cherie foi diferente, começando com 34 anos e tendo enorme sucesso sendo rotulada na categoria MILF e em 2015, ela dirigiu seu primeiro filme. Atualmente, Cherie é casada e tem filhos e continua com seus projetos no mundo adulto, faturando uma grana alta e conquistando milhares de fãs. Cherie Devlin já atuou em mais de 1.300 filmes, trabalhando para várias produtoras e ganhando vários prêmios ao longo de sua carreira e também estampou várias capas de revistas famosas do mundo adulto e do mundo da moda. Cherie tem um patrimônio líquido estimado de aproximadamente de mais de 3 milhões de dólares. E aí, gostou desse vídeo? Então dá uma ajudinha deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações, beleza? Um grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho